Fala galera, Kaijota aqui. O joguinho que eu vou estar trazendo aí da vez é o Ghost Ascension. Eu tive o prazer aí de trabalhar nele mais no início do projeto, mas agora que saiu a demo, queria trazer pra vocês darem uma olhada aí também, tá? Pra quem tiver interesse, a demo tá na Steam. Então, bora lá, vamos dar uma olhadinha aqui como que tá. Legal, custou uma bolinha. Embaixo então a gente tem as línguas. Ok, show. Deixar aqui em português mesmo. Ok, vamos ver aqui se... Não sei se aqui está fazendo alguma diferença. Isso aparentemente tá, mas eu acho que ele não tá iniciando com o valor correto aqui do... que já tava. Ok. Uhum, interessante. Ok, tem que ver se as partículas não faz sentido também sumir as partículas aqui do menu. Já que imagino que isso aqui são partículas. O que mais que a gente tem? Isso aí, feedback. Ok, bonitinho o menu. Bonitas letras aqui também. Gostei. Então, que nem eu ia comentar nos últimos vídeos que não tinha nenhum título aqui. Já tá o título bem grande, bem visível aqui pra saber qual é o jogo. Ver como que tá as melhorias. Ah, legal. Então tem uma árvore aqui. Enquanto não dá pra gente adquirir nada. Vamos lá então. Classes, interessante. Então dá pra gente ir comprando novas classes e melhorias. Bem legal. Então vamos colocar aqui o iniciante. Imagino que, em teoria, já poderia vir selecionado a classe assim que iniciar essa tela. Então não acho que seja necessário ter que clicar pra ela já estar selecionada. Mas legal então. Então, tem aqui dano básico, poder, vida, velocidade de movimento e resistência. Show de bola. Então, bora lá. Ok, então controla com W... Não, com a D. Passo a gente consegue pular. Aparentemente tem... Jetpack. Ok, e a gente tá atacando aqui então com Melee. Ok, bonitinho aqui as cartas. Eu gosto bastante do estilo artístico do jogo. Tô achando bem bonitinho as cartas, a cor e tudo mais. Pra mim tá bem legal. Ah, interessante. Aqui também tem os símbolos... De cada tipo de carta, imagino eu. Algumas cartas então estão relacionadas a esses símbolos. E tem algumas coisas aqui que não tem. Eu não sei se nenhuma dessas vai ter mesmo. Ou se é temporário. Ou como que vai funcionar, mas... Interessante. Ok, vamos ver aqui. A partir de elétrico. Então ali... Quando você segura a cartinha, ela vai crescendo e depois de um tempo... Você... Libera essa carta. Tá? Então não é só clicar pra você comprar a cartinha. E se eu segurar o mouse, a gente vai atacando automático. Ah, ok. Aparentemente tem raridade. Aqui seria bom e interessante... Colocar exatamente qual seria essa baixa vida. Qual é a porcentagem de vida pra isso ser aplicado. E aqui eu não sei se tem um feedback também pra quando tá acabando. Aparentemente são as partículas, tá? Pra quando tá acabando aqui o jetpack, ó. Começa a ir menos. Ok. Interessante. Não é tão simples de enxergar isso. Talvez seja interessante ter algo mais visual, como uma barrinha mesmo, alguma coisa. Tá? Pode ser às vezes até em volta do cursor, ter essa barrinha mostrando o quanto que tá ali. É... Do seu jetpack. Tá? Mas não que esteja ruim aqui, mas pode ser que fique um pouco confuso pra enxergar. E tenho certeza que muita gente nem sequer vai notar que existe essa diferença. Então ok. Aparentemente a gente consegue usar torres. Vamos lá. Vou colocar aqui uma torre. Vamos ver como funciona. Dá pra ver também que o jogo é bem dificilzinho em relação à questão de vida, né? Não tem uma forma muito simples, aparentemente, de regenerar. Ah, legal. Imagino que isso aqui seja o nível delas. 1 de 4, 1 de 99, 1 de 4. Eu não vi a torre também, não sei se eu não prestei atenção. Ok, quantas moedas a gente conseguiu, qual foi a classe selecionada, os atributos finais, imagino eu. Dinheiro total. Ok, show de bola. Aparentemente, bem legal até então. Vou comprar aqui então uma exida máxima. Tem algo mais que a gente consegue liberar? Não. Ok, clicou aqui, redefine tudo. Legal, legal. Por enquanto, pra mim, tá bem interessante. Tá bem bonitinho, bem polidinho. Eu acho que em si, talvez, só a arte dos inimigos. Eu sinto que elas são um pouco simples. Mas ainda assim, eu acho que tá bem bonito. Eu gostei bastante aqui do fundo, do cenário, as nuvens passando. Aparentemente, tá bem legal também. Chance dano do crítico. Aqui ele também não mostra quanto que aumenta de crítico, de chance, nem nada. Algo que eu recomendaria pra vocês é talvez colocar o cursor aqui em cima e aparecer exatamente quanto que vai aumentar. Ou seja, coloquei o cursor aqui. Aparece aqui, sei lá, a chance de crítico fica 5 e verde, por exemplo. Tá? Pra ficar bem claro o que que você tá ganhando, quanto você tá ganhando. E se não aparecer aqui no atributos, então que apareça aqui mesmo na carta, ela falando qual é esse valor. Tem vários jogos que não tem muito isso de mostrar exatamente, mas eu acho que é algo muito ruim. Ainda mais se você tá tentando criar uma build ali e você não sabe o que que a carta faz. Eu tenho uma ideia, ok? Aumenta a chance de crítico e dano e tudo mais. Mas quanto? Isso realmente é útil? É um valor que pra mim vai agregar algo? Ou é tão baixo esse valor que talvez compense mais eu pegar outra coisa aqui? É a mesma coisa, imagino, se tiver raridades maiores dessa mesma carta. Quanto eu sei o quão melhor ela é, uma raridade maior? Tá? Então eu acho que é bem importante sempre ser o mais direto possível em qualquer questão de valor. Tentar evitar esconder informações do jogador. Porque isso aí pode acabar ficando mais confuso pra você poder criar algo aqui no final de contas. Básico e torres, ok. Vamos ver aqui se a gente ataca mais rápido, é isso? Ok, eu acho que é isso mesmo. Dá pra atacar um pouquinho mais rápido. É legal que tem vários tipos de inimigos aqui na questão de IA. Tem alguns que vão estar andando só pelo chão, outros que estão voando. Interessante. Pegando a moedinha ali também tá bonitinha, ela vindo até o personagem. Pra mim até então tá bem legal aqui. Deixa eu ganhar mais, aumentar. Tentar focar aqui em dano base então. Ok. Aumentei o dano base dos meus ataques e também fiz a parte de velocidade de ataque. Vamos ver se eu consigo ficar bem overpower usando só o ataque básico aí do personagem. Desde que as cartas permitam isso. Vamos ver como que vai ficar aqui. Ok, aumento do dano de habilidades. Aparentemente. Ah, legal. Aqui ele reseta. Tá, então altera. Vou colocar aqui o roubo de vida, me parece ser ótimo. Eu não sei exatamente como funciona aqui se a gente ganha um valor baixinho, tipo um valor quebrado e não mostra quanto de vida a gente exatamente curou lá. Ou se aqui ele tá mais pra uma parte de a cada x-ataque se recupera um de vida ou tem chance. É que não ficou bem claro também. Talvez seja interessante explicar como que funciona essa cura. Pode ser legal isso aí. Eu acho também que o jogo... Tudo bem que tem os power-ups pra gente tá upando lá no menu. Mas eu senti que tá um pouco difícil a progressão do jogo. Ainda mais por se tratar de um jogo de waves. Mas geralmente quem é o inimigo dos inimigos é você. Então você tem que ser o mais overpower aqui. E obviamente conforme vai crescendo vai ficando muito difícil. Então perder já na wave 2, 4 como foi o caso aqui. Eu acho que é um pouco difícil demais. Digamos assim, pra um início de jogo. Eu acho que seria interessante ter um progresso... Pode ser difícil e tudo mais. Mas que por padrão você já chega, sei lá, pelo menos até uma onda 10, 12. A não ser... Aqui eu não sei exatamente como é a progressão do jogo, né. É que, sei lá, tem um limite de onda. Chegou na onda 20 e acaba. Faz sentido ser difícil. Agora se for um jogo de progressão muito alto. Onde são ondas infinitas ou tem que chegar a um valor muito alto. Acredito que faça mais sentido. Você ter mais fases, né. Passar as fases mais rápido. Então talvez os inimigos iniciarem com menos vida. Ou causarem menos dano no início. E conforme cresce essa progressão. Eles vão ficando consideravelmente mais complicados de se passar. Mas até então, como eu falei, tá bem legal. Tá bem bonito. Que interessante. Tá bem responsível também. Então, foi de bola. Vamos tentar aqui mais um pouco. Vamos ver só se não tem mais nenhuma melhoria pra comprar. Outra coisa que eu recomendaria. Eu não cheguei a prestar atenção se tinha isso da última vez. Mas talvez deixar já... Talvez com uma luz ou algum símbolo, cor, qualquer coisa. Todos os upgrades que estejam disponíveis para você comprar. Então aqui pode ver que a gente tem muitas opções. Mas como eu não sei o valor de cada uma. Não aparece embaixo, nem nada. Então o que faça... Supomos que esse aqui agora vai... Eu tenho dinheiro pra comprar esse cara aqui. E esse cara aqui. Então esses dois tem um highlight. Tem uma cor diferente. Tem qualquer coisa. Pra não ter que ficar clicando um por um. E tentar descobrir aqui. Qual é o valor ali de compra. Pra saber se eu posso comprar ou não. Tá? Isso aqui eu acho que é bem relevante de ter. Pra facilitar a vida. Então vamos lá continuar. Por enquanto aqui todos são 500. Então vamos jogar mais uma vez aí. Aqui eu não sei se também existe algum tipo de aleatoriedade nos inimigos. Mas pode ser interessante virem quantidades ou inimigos diferentes. Ter chance de ver coisas diferentes. Aparentemente até então o que eu vi aqui é que sempre tá iniciando com a mesma quantidade ali de inimigo. Então ó, vou tentar agora com sangramento. Já que é uma habilidade rara. Ah, legal. Então eles vão levando dano a cada X tempo. Interessante. Ok. Uma coisa em questão de balanceamento. Ah, legal. Esse aqui parece bom. Não sei dizer se existe isso aqui no projeto ou não. Mas qualquer jogo do gênero. Tá? Que tenha cartas. Que tenha essas coisas. Eu acho que é legal sempre ter uma planilha mostrando exatamente quanto seria o DPS ou qual é o poder dessas cartas. Então, por exemplo. Seria interessante vocês estipularem quanto, vamos dizer, que 1 de dano vale. Você vai dar um valor. Então causar 1 de dano vale, sei lá, 10. Curar 1 de vida vale, por exemplo, 30. E por aí vai. Vocês vão fazer lá uma tabela mostrando um valor específico aqui pra quanto vale cada atributo aqui do seu jogo, né? O quanto seria poderoso isso aí no seu jogo. E com isso vocês constroem as cartas. Então, por exemplo, se uma carta aqui com o roubo de vida pra ela ser um tier lendário. Eu não sei essa cor, né? Se ela é o mais raro, não é? Não sei quais seriam as raridades do jogo. Talvez seja até interessante vocês mostrarem isso em algum lugar. Quais seriam as raridades que existem. E qual é mais raro que mais raro. Só por cor, legal. Pra mim, visualmente, amarelo, dourado, né? Parece mais raro do que um roxo. Ou verde. Ou sei lá, que cores que tem aqui é do que um branco até, né? Mas eu não sei dizer se isso aqui é mais raro ou não. Porque aí, vamos dizer, é parte do desenvolvedor falar qual seria essa cor aqui. Então, talvez seja interessante vocês mostrarem exatamente qual é essa raridade. Pode ser quando eu colocar o mouse em cima e aparece um balãozinho. Ou ter algum lugarzinho que aparece cada uma das raridades do jogo. Ou qualquer outra coisa do gênero. E essa tabela que eu falo, pode ser ali, sei lá, um Google Planilha da Vida, alguma coisa do gênero. Vocês colocarem lá e fazerem esse balanceamento do jogo. Vocês tendo, vamos dizer, uma pontuação pra cada tipo de atributo. É mais fácil você falar se uma carta deve ser mais rara ou não do que outra. E quão poderosa ela é, pra deixar equilibrado. Então, em teoria, todas as cartas que tem uma borda dourada, deveriam ser semelhante na pontuação final aqui, que vocês fizerem. Então, supomos que o sangramento, ele seja muito poderoso e vale 50 pontos. Então, pra uma carta nível 1, que te dá dano físico, dano base, por exemplo. E cada dano base dá 1. Você teria que pegar 5 cartas base pra ter um equivalente a esse aqui. Então, é mais ou menos a ideia aí que eu acho que é interessante sempre ter de controle pra ficar um pouco mais equilibrado as cartas. E não ser algo muito desbalanceado. Não que aqui esteja desbalanceado ou não, mas é algo legal aí a se considerar. Como aparentemente tá bom aqui, deixa eu continuar pegando, vamos ver o que vai mudar. Acho que aumentou em 1, aparentemente, o sangramento. Por enquanto, por enquanto, também não dá pra cortar as balas. Mas eu vi que o raio destrói as balas quando ele cai. Então, também é uma coisa bem interessante aqui. Ok. E parece um pouco overpower a bala dos inimigos atravessar as paredes. Mas tem que ir vendo conforme vai indo mais pra frente. Como é meio caótico, aparentemente, tem bastante inimigo na tela. Tem que ver como que seria. Vamos ver se aqui não apareceu interessante. Ok, legal. Esparam uns raios vermelhinhos. Eu só acho que talvez os inimigos tenham vida demais ou causam muito pouco dano. Não sei dizer ainda. Deixa eu ver se tem mais algum controle. Aparentemente, não. Vamos ver se vem mais algum raro. Vou pegar esse. Ah, legal. Esse aqui ajuda bastante, hein? Pra que tem muito inimigo ao mesmo tempo? Ai. Estou bem morrendo aqui. Ok. Então, vamos lá novamente. Vamos ver agora se tem mais alguma melhoria. Eu acho que essa aqui, aparentemente. Tem mais alguma? Não, só essa aqui mesmo. Estou no botão do mouse direito para parar o tempo. Espera rapidamente sofrer. Interessante. Interessante. Parece poderoso. Por quanto tempo eu posso ficar assim. E aparentemente não existe nada que mostre quando eu posso fazer novamente. Vamos ver. É, esse aqui eu não visualizei, pelo menos, em nenhum lugar. Isso aqui eu já achei algo que é um pouco complicado de você saber quando pode usar ou não. Isso aqui eu acho que é bem relevante, sim. Ter algum tipo de indicador visual. E se já tem, ele não está claro o suficiente. Porque eu, pelo menos, não estou enxergando. Não sei se é essa bolinha aqui, talvez. É isso? Ok. Eu acho que é aquela bolinha branca que tinha do lado do personagem. Ah, eu acho que é isso mesmo. É, né? Ah, ok. Ok. É. É um pouquinho escondido ali, mas... Ok. Dá para levar em consideração. Até então, os sons estão legais. Eu acho que talvez aqui tem algumas melhorias que dá para fazer em questão de... De feedback ainda. Ok, legal. Esse aqui parece bom. Em relação, por exemplo, quando o jogador leva dano, talvez tenha um screen shake ou alguma coisa do gênero. Que o jogador, ele leva dano, ele fica branco e tudo mais. Mas acredito que um screen shake um pouco mais forte, eu acho que até tem um pouquinho ali. Pode ser que fique mais legal ainda. Deixa eu tentar passar aqui pelos inimigos. Ok. Ele passou, todo mundo não levou dano. Interessante. Mobilidade boa. Será que ele passa parede? Não. Pode ser um upgrade interessante. Permitir passar parede ou alguma coisa do gênero, assim. Não sei se vai ter mais para frente. Em si, eu estou gostando bastante. Achei o joguinho ali bem divertido até agora. Só achei um pouco difícil mesmo. Mas... Ele é bem legalzinho. Vamos ver que não aumentou o bolinho. Não sei. Acho que talvez aumente o dano, né? Das esferas. Isso aqui também é importante vocês verem com clareza. O que você ganha quando você for upar uma carta que você já tem, em teoria. Se aumenta o dano, aumenta a quantidade de coisa que a habilidade solta. Qual é exatamente ele. Vamos ver se eu vou conseguir chegar um pouco mais longe desse mês. Terceiro ataque, causar alto dano inimigo, sacar terceiro ataque base. Vamos olhar nesse aqui. Hum, legal. Lembra um pouco habilidades passivas de stack do LoL. Acho que é interessante. Legal. Tem que ver se isso é considerado um crítico, alguma coisa assim. Ou como que funciona. Pra saber se ele comba, por exemplo, com habilidades que me dão dano crítico. Esse aqui é um destacado pra sempre. Acredito que sim. Como que percebi, pelo menos você tá desestacando, mas legal. Vou aumentar mais ainda aqui meu roubo de vida. Ver se eu consigo sobreviver por mais tempo. Não jogo bastante o jogo aqui do gênero. Já tenho uma noção ali do que tá bastando melhor nesses tipos de jogos. Mas vamos ver como que ele vai funcionar. Vamos aparecer aqui pra ver como que ele vai funcionar. Algo que talvez... Morri nem percebi. Do que eu levei dano direito. Ok. Uma coisa que talvez fique interessante... Deve ser viável, né? Nem é necessariamente obrigatório ter isso. Mas talvez fique até mais interessante o inimigo corpo a corpo. Ao invés de colidir já da dano. Ele chegar próximo ao personagem e fazer uma animaçãozinha de quando vai atacar. Mesmo que você jogue bem rápido. Pode ser algo ali mais interessante. É um feedback a mais pro jogador. Do que simplesmente encostou, levou dano. Os inimigos aqui, voadores, depois vou dar uma olhadinha também. Mas é interessante isso eles também terem, tá? Então antes de atacar ele vai ter um feedback de que vai atacar e daí ele ataca. E não só uma animação de quando ele atacou instantaneamente e saiu ali o tiro. Porque assim você consegue se precaver de quando deveria fazer uma habilidade. Pra onde você deveria ir e tudo mais. E tem um feedback um pouco melhor ali pro jogador. Então vamos ver aqui se tem mais alguma coisa pra comprar. Aparentemente aqui tem um... Vai indo uns caminhos um pouco lineares. Por causa do valor deles serem consideravelmente mais altos. Então uma coisa pra início assim de árvore. Pode ser interessante que meio que todos os caminhos tenham valores inicialmente semelhantes. Pra você selecionar mais ou menos por onde você gostaria de começar. Por aqui você pode ver que esse aqui era muito mais baratinho. Depois é esse. Depois vai ser algum próximo. Aqui ó. 450, 600, 777. Tá? Então o que talvez seja interessante é todos esses aqui custarem mais ou menos o mesmo valor. Por exemplo lá 150. E pode ser que eles dêem um valor menor ainda. Às vezes um é muito. Mas dá então a 0.25. E por aí vai. Porque assim você vai permitir que o jogador vá escolhendo qual é a árvore que ele quer iniciar. Pra que lado ele quer ir. Ele quer fazer uma build mais focada em dano. Mais focado em velocidade de movimento. Velocidade de ataque. Magia. Habilidades. Etc. Tá? Acho que pode ser mais interessante do que você deixar esses valores muito descre... Descrepantes. Num primeiro momento. É... Porque assim limita um pouco. Dificilmente a pessoa vai ficar economizando muito dinheiro pra comprar velocidade por exemplo. Tá? Sendo que aqui a gente já tem aqui uma carga de dash. Já tem a vida. Já tem uma coisa ali pra ele começar. Vou fazer aqui então uma última jogada. Vamos ver até onde a gente chega. E daí a gente finaliza então o nosso vídeo. Pra não ficar muito longo aí. Pro pessoal também. Vamos ver então até... Qual onda a gente consegue chegar. Vou começar com essa queixinha. Ok. Imagino que esse tipo de habilidade ele fique mais útil mais pra frente. Porque no início... Imagino que os inimigos não tenham tanta vida pra valer tanto assim. Mas caso eles comecem a ter muita vida. Eu tenho certeza que isso aí vai ser bastante útil. Ele dá um dano bem considerável de fato. Não cheguei a ver também, tá? Mas pode ser interessante upgrades que aumentem o tempo que o jogador consegue ficar ali no ar com o jetpack e coisas do gênero. Eu acho que esse inimigo voador aqui não dá dano corpo a corpo, né? Ok. As torres eu realmente acho que não vi nenhuma vez, tá? Não sei se elas não estão funcionando. Ou se eu só tô muito cego e não tô vendo elas mesmo. Mas eu vou por enquanto parar de pegar elas porque estão me parecendo ou inúteis ou não funcionando. Como os inimigos, como eu comentei, estão muito difíceis, caso vocês queiram continuar mantendo eles difíceis, talvez pode ser interessante ter menos inimigos pro Wrave. Eu acho que cresce tudo muito rápido aqui. Eles têm muita vida, muito dano. Aparece muito inimigo por vez. Então acaba sendo muito difícil mesmo pro início. Às vezes pra uma demo faz sentido pra ter uma progressão um pouco mais lenta ali. Mas pode ser algo interessante pra... Pra se ter em consideração. Outra coisa que eu gosto bastante nesse tipo de jogo São cartas que se combinam entre si pra você fazer builds meio padronizadas. Então se você gosta ali de habilidades corpo a corpo Você vai focar, vamos dizer, em várias cartas que combinam entre si, né? Pra meio que aprimorar o dano ali como um todo. Pra esse tipo de combate. Vou ver aqui nesse engramento que até então é uma das minhas favoritas. Algo que vocês podem começar a pensar, a trabalhar É também um pouco mais de feedback sonoro Para as habilidades, tá? Então por exemplo, quando voltar a habilidade do Dash Quando você puder usar de volta Fazer um somzinho que recuperou a habilidade, tá? É muito mais fácil do que você ter que ficar olhando aquela bolinha branca do lado do jogador Já que ela é muito pequenininha. A mesma coisa ali do jetpack, tá? Não sei se é quando você cai no chão e ela recupera Ou se tem um tempo É bom sempre ter feedback Pra qualquer coisa Seja visualmente falando ou sonoro, tá? E sonoro é muito, muito importante Porque conforme você vai pegando a prática no jogo Dificilmente você vai ficar prestando atenção em detalhes visuais Vai ser muito mais Ah, ouvir o sonzinho lá que eu tenho o Dash Eu já sei que eu posso usar de volta Ok? Então eu imagino que é isso aí Gostei bastante aqui do joguinho Ele é bem interessante É gostoso de jogar Esse tipo de jogo hoje em dia é um jogo bem viciante Então dá pra passar um bom tempo aqui jogando sem enjoar As únicas considerações que eu levo aí Seria realmente deixar um pouquinho mais fácil no início E ser uma progressão mais difícil conforme você passa as waves Por mais que tenha aqui as nossas melhorias Eu já percebi que elas são consideravelmente poderosas Talvez seja mais interessante começar um pouquinho mais forte Ou os inimigos um pouquinho mais fracos Pra vocês... Pra conseguir chegar numa wave mais longe E os upgrades serem menos poderosos, por exemplo Ou simplesmente, né? Só os inimigos serem mais fracos no início Pra você ter uma progressão maior Eu acho que ali pela wave 10, 15 Talvez já seja uma wave legal Pra você conseguir chegar Estando sem nenhum upgrade, por exemplo Eu acho que ali uma wave 2, 3, 5, 6 Por exemplo, eu já acho que é um pouco baixo demais Porque daí você fica tendo que voltar muitas vezes aqui Reiniciar o jogo toda santa hora Isso é um pouquinho chato, tá? Mas fora isso aí, tá bem legal Deixa eu ver aqui, ó Dá pra... Então tem um limite de quando você pode sair aqui Então não sei se tem alguma tecla aqui Que você pode reposicionar lá pro centro Pode ser interessante ter uma teclinha aqui Quando você pressiona, você volta aqui pro meio, tá? Mas eu gostei bastante, tá? Então de parabéns, o joguinho tá bem maneiro E é isso aí Então, até a próxima, galera Valeu Falou Tchau Tchau